Voa, borboleta, seu destino a procurar. Voa que passaste já da hora de voar. Voa que o casulo já não é o seu lugar. Voa, mas antes disso, cria asas, asas bem bonitas, da cor do despertar. Voa, borboleta, que a vida vive a passar. Passa de repente e de dentro do casulo, não vês a vida passar. Borboleta, borboleta, a vida lhe grita de lá. Voa, borboleta, seu destino a procurar. Voa que a vida é essa, difícil, com sol e com chuva. Voa que o tempo passa, que o tempo grita e de dentro do casulo não vês a vida passar. Quem disse, borboleta, que voar é assim tão fácil? Quem disse, borboleta, que o tempo grita e lhe dá a mão? Borboleta, o tempo lhe chama, mas nunca lhe espera, borboleta. O tempo lhe grita e é preciso a corrida alcançar. É preciso nessa vida a coragem de voar. Emanuela Carvalho, voa borboleta, 23 de julho de 2016, no Obelisco de Washington. Emanuela Carvalho, voa borboleta, 23 de julho de 2018, no Obelisco de 2020. Não se passamos lá no Bitcoin de Costa Rica e amado. Emanuela Carvalho e comercializamos na prenaklarlas. Obrigado.